O que é a terra que chamavam de Veracruz? Os portugueses tiveram dificuldades em administrar a terra que chamavam de Veracruz. Era um lugar distante e difícil de manter. Sua maior riqueza era um pau-brasil, uma madeira vermelha usada para tingir tecidos. Essa madeira ficou tão conhecida na Europa que acabou dando o seu nome às terras de onde ela vinha. E a antiga pindorama, a Veracruz de Cabral, até hoje é conhecida como Brasil. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos. Um novo mundo na TV. Episódio 6. Dores de Colônia. A coroa portuguesa tentava povoar o Brasil. Queria fazer isso logo, antes que outros países fossem chegando e tomando conta daquelas terras. Tem mais, Joaquim. Além dos nativos, a maioria dos portugueses que moravam no Brasil era de náufragos, desertores e degredados. Como não havia mulheres brancas, os homens viviam com as nativas. Havia crime e confusão. Não existia nem lei e nem ordem como havia na Europa. E tinha que ser logo eu para organizar tudo isso. Calma, Martim. Aguente mais um pouco. Seu trabalho está tão bom. Explorou o Rio da Prata, fundou a Vila de São Vicente. A custo de muito esforço, muita fome e muitas tormentas. Voltarei para Portugal e depois partirei para a Índia. É lá que desejo passar o resto dos meus dias, não aqui. Era o que faltava. E agora, como é que eu vou tomar conta do Brasil? E não há outras pessoas, majestade. Gente de confiança para assumir a colonização. O problema é que o Brasil é enorme. A não ser que... Que seja dividido em várias partes para facilitar a administração. Excelente ideia. Tenho parentes e amigos que vão ficar muito interessados. Eu não quero. Eu? Deus me defenda. Quero lá ser comida de índio. Mas são 14 capitanias hereditárias. Hereditárias. Passam de pai para filho. Eu, hein? Lá não tem ouro. Nem prata que eu sei. Eu que não vou fazer amizade com índio para extrair pau Brasil. Se não vão pela fortuna, vão ao menos pela amizade. Que amigo ia pedir uma coisa destas? Quer que eu morra? Diga logo. Por amizade é que eu não vou mesmo. E agora? O que é que eu vou fazer? Meus amigos, vocês não são da nobreza, mas estão em primeiro lugar no meu coração. É por isso que venho lhes oferecer 14 capitanias hereditárias em pleno Brasil. Lá vocês serão reis como eu. Ou quase isso. Poderão fazer leis e controlar tudo. Exceto os impostos da coroa portuguesa, é claro. Claro. As despesas da colonização ficam com vocês. O quê? Mas em compensação, baixarei os impostos e deixarei vocês explorarem tudo o que quiserem. Majestade, como serão divididas essas terras? Feito um bolo. Assim, assim, assim. E os índios de lá, majestade? Eles estão em toda parte. Isso pode nos criar problemas. E eu quero lá saber de índios. O que vale é a minha palavra. Vamos à colonização! Vamos! Dos 12 donatários nomeados por Dom João III, quatro jamais estiveram no Brasil. Dos oito que vieram, somente dois conseguiram resultados positivos. Duarte Coelho em Pernambuco e Martinha Fosso de Souza em São Vicente. Estou de partida. Posso deixar tudo encaminhado aqui em São Vicente. Mas não tenho condições de fazer mais nada pelo Rio de Janeiro. Mas, Martim, os franceses estão tomando conta de tudo por lá. Pero! Não posso assumir um cargo maior do que as minhas possibilidades. Você já sabe o que eu quero fazer da minha vida. Não insista, por favor! Marquem! São Vicente foi o primeiro núcleo oficial da colonização portuguesa no Brasil e no mundo. Mesmo sem a presença do seu donatário, floresceu e se expandiu. Estamos fazendo progresso na colonização. Mas o esforço é sempre além das nossas forças. Senhor! Senhor! Os índios caeteis! Eles estão ameaçando atacar as plantações de cana-de-açúcar! Algum movimento perto da vila de Olinda? Não, senhor! Então reúna três quartos das tropas e vamos ao combate! Sim, senhor! Pernambuco, também conhecido na época como Nova Lusitânia, foi a mais bem-sucedida das capitanias. Tornou-se o centro da produção de cana-de-açúcar no Brasil colonial. A sede da capitania era a cidade de Olinda, símbolo daquela riqueza. Mesmo assim, os resultados das capitanias estavam muito abaixo do esperado e a corte portuguesa não estava satisfeita. É vergonhoso! Estamos pagando pra esses donatários ficarem na terra. E o nosso lucro, como é que fica? A Espanha já está na nossa frente. Também com todo aquele ouro que eles trazem do México e do Peru. Estão nos superando até no comércio! Claro! Tem mais ouro para investir! Vossa Majestade, não teria uma solução para Portugal neste momento? Para Portugal ainda não. Mas para mim, eu tenho. Saem da minha frente já! Apesar do relativo fracasso das capitanias, o processo de colonização já havia começado. Um novo sistema para administrar o Brasil já estava a caminho. O governo geral. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, ex-combatente na África e na Índia, chega à Bahia e funda Salvador, a primeira capital do Brasil. Somente a próspera capitania de Pernambuco fica independente de Salvador. Primeiro vamos ocupar somente o litoral. É mais seguro. Visitaremos e protegeremos as capitanias. Vamos colocar ordem nas relações entre os índios e os colonos. Nós, jesuítas, viemos trazer a mensagem divina aos cidadãos portugueses aqui residentes. Também queremos civilizar os selvagens e ensiná-los a seguir o evangelho. Evangelho? O que é isso? É a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós temos um Deus também. É Tupã. Ah, mas o nosso é muito melhor do que o de vocês. Ele é o criador de todas as coisas que existem. Mas quem criou tudo foi Tupã. O seu Deus é Tupã? Tupã não. Deus. Tupã criou seu Deus. De jeito nenhum. Então Deus e Tupã são a mesma pessoa. Não são. Está querendo saber mais do que a Bíblia é? Quem é essa Bíblia? Não gosto dos jesuítas. Pois eu gosto. Toda vez que rezam a Ave Maria, eles me dão biscoito. Eles querem que a gente acredite no que eles acreditam. Não respeitam os nossos deuses. E os outros portugueses que chegaram? Querem nos obrigar a trabalhar para eles sem nos dar nada em troca. Dizem que se não obedecermos, enforcarão o cacique da nossa tribo. É hora de ir embora. Procurar outro lugar para viver. Não. É hora de lutar pelo que é nosso. Suas armas são mais poderosas que as nossas. Se lutarmos, morreremos. Se ficarmos, seremos escravizados. Vá embora se quiser. Eu vou ficar e lutar. Não tenho medo de morrer. Ih, é melhor rezar uma Ave Maria. Os povos de Pindorama já não colaboravam como antes. E Portugal foi buscar mão de obra na África. Nossa correspondente africana nos fala sobre o que está acontecendo em Angola. Aqui a situação é grave, Tainá. Traficantes de seres humanos capturam homens e mulheres. As pessoas são enviadas para o Brasil e outras colônias europeias. que lá são obrigadas a trabalhar como escravas. Os povos de Angola não têm como se defender. E até seus próprios líderes colaboram com os traficantes estrangeiros em troca de armas e artigos de luxo. Nossa tribo vai partir para o interior. Para sempre? Queria ir com vocês, mas sei que não dá. É, eu sou Tupi e você é mazombo. Sei, tenho sangue da terra e sangue europeu. E precisa ficar com seus pais. É, posso lhe pedir uma coisa? Peça, descubra qual é a sua cara. Tenho medo de que um dia você fique sem nenhuma. Mas por que, Jaci, eu nasci aqui? Minha cara é a cara dessa terra. Pois que isso sempre fique na sua lembrança, meu amigo. Cuide bem da nossa terra e ela cuidará bem de você. Adeus. Adeus. Esta foi a saga das grandes navegações do século XVI. Tudo o que vocês viram aqui aconteceu há muito tempo. Cinco séculos. Quinhentos anos. Mas, até hoje, as consequências de todas aquelas viagens continuam ecoando por toda a parte. Especialmente dentro de nós. Até logo. Tchau. 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 Tchau.